Bonito, né? É, bonito mesmo. Você sabe que eu não tinha reparado que era feito de bambu? Toda vez que eu entro aqui, parece que é tudo feito de ouro. É, que aqui é tudo bonito mesmo, Checa. Opa, desculpa. Só tô colhendo meu material de trabalho. Fica à vontade. Você faz o que com os bambus? Artesanato? Eu sou pescador. Isso aqui é pra cobrir o telhado da minha gente lá. Procura sempre cortar acima do primeiro nó. Assim você não mata a planta, ela volta a brotar, e eu não fico sem o meu material de trabalho. Obrigado, tá? Caramba. Vamos, vamos, vamos. Quer ajuda? Obrigada. Sim, senhora. Ao pé? Você foi um anjo que apareceu lá no bambuzal pra me ajudar. Obrigada, viu? Ah, mas me molhei todo, hein? Tudo encharcado. Vamos entrar lá em casa agora pra você tirar essa roupa molhada? Vem. Não, não, não precisa não, dona. Eu já tô acostumado a molhar já. Mas... Tá bom, vai, a gente já. Lembra que coloquei as fotos suas, as suas peças na internet, até que chegou no Machan? O cara que vende as coisas que você faz. Ele me mandou uma mensagem privada. Convidando pra participar de uma exposição em São Paulo! Que coisa, irmãozinho! Prazer, Bernardo Mendes. Prazer, Bernardo. Eu gostaria de ter suas obras na exposição coletiva que eu estou organizando em São Paulo. É tudo que eu sempre quis. Que ótimo. Ó, cortando acima do nó. Muito bem, Tiago. Ô, dona Yumi, boa tarde. Desculpa, eu não vi a senhora chegando. A gente não tem uma diferença de idade tão grande assim que faça sentido você me chamar de dona ou senhora. Por respeito a senhora mesmo. Desculpa, senhor, Tiago. Viu? Yumi, nome bonito seu. É japonês, é? É, significa extremamente bela. Eu acho que minha mãe não sabia que aquele nenenzinho lindo ia dar nisso aqui. Você é muito bonita mesmo. Obrigada. Mas você nasceu no Japão, foi? Foi. E tem muita coisa feita em bambu. É que de vez em quando eu faço umas coisinhas também, sabia? Eu já fiz uma cadeira, uma prateleira pra guardar tempero. Agora eu quero ver se eu faço uma mesa. Que bacana, Tiago. Faz o que com tanto bambu? Ah, eu faço umas luminárias e umas obras de arte. Isso é minha paixão. Faço horas fazendo. Horas. Ah, minha também. O dia inteiro fazendo isso. Quando eu vou vegetar de noite. E você guarda o bambu onde? Esticadinho lá na praia. Não pode guardar o bambu perto do mar, Tiago. Por quê? Porque a maresia deixa ele muito úmido. Você vai guardar o bambu lá no meu ateliê. Vem. Tá. Pode vir por aqui. Pode largar os bambus aqui no canto, tá? Não dá legal, hein? É, meu ateliê. Bom, agora, a partir de hoje, você vai guardar o seu material de trabalho aqui. Bom, pra mim tá ótimo. Eu não sei nem como agradecer. Mas é isso aqui que você faz com tanto bambu assim? É. Pô, esse traçado aqui é bem legal, hein? Eu não conhecia, não. Ah, você gostou? Ó, tá vendo aqui? Começa por cima. Então esse vai começar por baixo. Aí vai alternando. Aham. Aí. Agora sobe. Eu, eu... Melhor eu ir embora. Depois eu volto pra buscar os bambus, tá? Obrigado, desculpa, qualquer coisa. Agora sobe. Devagar aqui. Aí. Ah, eu queria te indicar um rapaz. É um pescador que começou a trabalhar com bambu agora, mas ó, promete. Posso falar pra ele te procurar? Ótimo. E esse pescador que eu nunca ouvi falar? É um artesão muito talentoso. Ah, um artesão. Você tá com a olhinha brilhando. Que fofo. Ele é puxadinho, mas tá brilhando. Você não tava com pressa. Tiagão, essa é Yumi, essa é Hiru. Meninas, esse é Tiagão, meu amigo Kaisara. E aí, como é que vai o trabalho com o bambu? Você aprendeu a fazer aquele traçado? O cara tá muito mais enturmado do que eu pensava. Eu acertei o traçado assim. Yumi, eu acertei. Que bom. Parabéns. É, eu tô atrasada pro trabalho. Acabei de lembrar. Você pode me dar uma carona? Você não se importa não, né, Tiago? Não, claro que não. Ô, Tiago, por que você não acompanha a Yumi até em casa? Claro, sem problemas. Falei sobre suas peças de bambu com um amigo meu, da Polônia Japonega. E ele falou pra eu, pra você levar as peças pra ele dar uma olhada. Ah, se ele gostar dessas peças, ele vai comprar e vender pros clientes dele. Esse tipo de marcenaria tem muita procura em lugares de praia e é difícil achar alguém que faça bem. Mas você não viu as coisas que eu faço, Yumi. Como é que ele vai comprar? Depois do que você falou, depois dos detalhes que você percebeu nas minhas peças, tive certeza de estar diante de um artesão. Artesão? Depois você vai entender se eu te chamar de artista. Eu? É, por que não? Artista. Tem tudo pra ser um grande artista. E aí, preto? Você vai ficar a noite toda aí namorando essa cadeira? Tá bem feita, não tá, preto? Tem dó, né, Tiago? Tô mó tempão te esperando. Antes você ficava me pressionando pra ir pra cama. Agora tá parecendo outro homem, diferente do que eu casei. Yumi, melhor, né, preta? Só pode. Quero falar uma coisa importante contigo. Eu quero ter um filho com você. Yumi, a nova fase da sua vida. Depois da exposição eu tenho certeza que vão abrir várias portas pro teu trabalho e pra tua arte. Ao futuro. Ao futuro. Eu vou te ser grata o resto da minha vida. Ai, eu não devia ter encostado no champanhe. Amanhã se eu tiver sobrefeito dele eu não vou poder voltar dirigindo pra real. Eu vou te levar. O meu motorista vai levar seu carro e volta comigo de lanche. Simples assim. E você tá tudo bem? Tá ganhando muito, preto. Muito calma, calma. Um ultrassom de útero e um exame de sangue com beta-HCG. Isso é um exame de gravidez. Ai, ai, vai, preto, vai, por favor. Calma, tá pegando, tá pegando. Dina. É Yumi, preta. Oi, Thiago. Você precisa de alguma ajuda? Você parece meu anjo da guarda, sabia? Ai, ai, ai. Adora. Ela precisa fazer o exame esperança da praia. O barco não pega, eu tô ficando desesperada e não sei o que fazer. Calma, calma. Bernardo, a gente pode fazer um outro passeio? Claro. A gente vai dar uma parola pra vocês. Vem, vem, vem. Vem. Vamos, vamos. Vem. O outro exame, o de sangue, tem que pegar depois no computador. Chá, eu pego o resultado na internet, imprimo e vocês levam bonitinho pra médica. Deus lhe pague, Yumi. Imagina. Esse seu Bernardo, ele é muito gente boa, né? Ele é namorado da Yumi, né? Eu não tô sabendo, preta. Como assim não tá sabendo, preta? Ela nunca te falou? Você parece tão ligado na japonesa? Nada. Não fala bestagem, não. Ela só me ajudou com essa coisa de fazer mesa e cadeira. Eu sou só agradecido, só isso. Só toma cuidado pra eu não ficar agradecido demais. Dora, você tá grávida. Quê? Jura? Dora, você tá grávida, eu vou ser pai. Eu vou ser pai, eu vou ser obrigado, Yumi. Obrigada. A ultrassonografia acusou que você tem um problema, Dora. É um problema nos ovários que chama endometriose. Ao primeiro sinal de sangramento, você vem correndo aqui pro posto. Thiago? Oi, Yumi. Tudo bem? Tudo. E aí? Como é que você tá? Bem. E a Dora, como tá? Tá bem também. Quer dizer, tá meio bem, mas tá levando. Diz que a Dora tá com uma doença grave também, mas... Doença grave? Mas o que que ela tem? Bom, eu não sei se... Thiago, chega aqui, por favor. Tá, dá licença. Uhum. Até. Depois eu te conto, tá? Tá. O que que tá acontecendo entre você e a japonesa? Eu vi como os olhinhos de vocês brilhavam enquanto conversavam. Não aconteceu nada, não. Você viu coisa. Prometa que você não vai trair a Dora. O que que passou pela minha cabeça fazer uma ruidade dessa com a Dora? Ah, o homem já me ajudou muito, já. Ajudou a Dora também. O Bernardo é um homem charmoso, inteligente. É o tipo de homem que eu gosto, mas... Eu não sei. Eu não sei. E a gente tá se conhecendo. Você tá ou não tá interessada nele? Tô. Eu tô interessada nele. Ai. Eu tenho que ir com calma. Por enquanto, o Bernardo é apenas um homem que me atrai. E a Dora, como é que ela tá? Tá bem, graças a Deus. Uma doutora mandou eu ficar de repouso, então ela ficou em casa, né? Nos três primeiros meses de gravidez, todo cuidado é pouco. Você fala com gosto, sabe, Yuna? Tenho muita vontade de ser mãe também. Mas ainda falta muito pra isso acontecer. Falta o quê? Um companheiro, um amor pra ser o pai do meu filho. Eu pensei que aquele rapaz era o seu Bernardo. Eu pensei que você e ele tinham... Vocês eram alguma coisa? Não. Ainda não. Mas quem sabe? Ó, quanto bambu, hein? Material lá pro seu Akira. Meus móveis tão vendendo bem, tá dando até pra juntar um dinheirinho. Eu tenho que te agradecer, Yumi. Se não fosse por você, eu acho que eu não teria conseguido, né? Eu só avisei o seu Akira do seu trabalho. O mérito é todo seu. Mas é sempre bom agradecer quem ajuda a gente nessa vida, não é? E aí, tava no mar? Tava, precisava relaxar. Minha exposição é daqui a dois dias. Vou ter que lidar com os críticos, a imprensa, os machãs. Se eu pudesse ir com você, sabia? Eu não conheço São Paulo, mas eu acho que ia ficar maluquinho lá, sabia? Yumi. A rainha das águas te protege e te acompanha lá em São Paulo, tá? Vai dar tudo certo. E quando chegar, me conta tudo. Obrigada. Eu quero te apresentar uma pessoa especial que chegou atrasada, mas chegou. Fábio. Fábio, essa é Yumi. Yumi, esse é o Fábio, meu marido. Ele tem um marido e tava dando em cima de você? Não, ele não tava dando em cima de mim. Foi eu que confundi as coisas, confundi a atenção dele, o carinho, com algo mais. Oi, Yumi. Tudo bem? Como é que você tá? Presente. Pra você e pro bebê que vem aí. Ah, que isso. Não precisava se incomodar, Yumi. E aí, como é que foi lá? Deu tudo certo? Correu tudo bem. Foi uma noite muito especial. Queria que você estivesse lá. Que tivesse visto. A Dora tá aí? Posso entrar pra entregar o presente do bebê? Na verdade, a Dora saiu pra pesca. Mas entra, eu vou passar um café pra você. Assim eu descubro o que é esse meu presente. É lindo demais, Yumi. Olha aqui, cada peça é mais legal que a outra. É a coisa mais bonita que eu já ganhei na minha vida, sabia? Olha, tem até uns versinhos aqui em cada desenho. A mão do poeta escrevinha com bambu cada curva reta. Boca, gostei disso, hein? É bom de ouvir, parece música, sabe? Então é como se eu escrevesse com as mãos um poema toda vez que eu trabalho bambu? É isso? Isso. Um poema em cada curva e reta. Ah, tá, cada curva. Olha essa curva aqui. Isso deve ser difícil demais pra fazer. É, pra conseguir atingir essa curvatura sem comprometer a integridade do bambu, tem que ter uma técnica bem apurada. Você fala bem melhor do que eu, eu não consigo entender muito. Tiago, você fala com coração. Não tem palavra que seja mais bonita do que isso. Quem deve gostar desse seu jeito de falar é o seu Bernardo, não é? Ele tem uma outra pessoa e tá muito feliz. Uma mulher linda e artista feito você, logo, logo vai encontrar um amor pra sua vida. Um homem que te mereça e que seja um bom pai pros seus filhos. Amor, o mar tava tão bom que a gente acabou... Para. A Yumi? A Yumi trouxe um presente pra gente de São Paulo. Olha esse livro aqui, ó. Pra aprender a fazer mais artesanato com bambu. E trouxe um presente pro nosso guri também. É um boneco de pano. Você dá corda e ele toca uma música. Pode colocar ele bem próximo da sua barriga e deixar a música tocando. E aí ele vai sempre se acalmar quando escutar essa música suave. E depois que ele nascer, toda vez que ele escutar essa música, ele vai ter alguma memória desse teu ventre e do aconchego que ele tinha aí dentro. Muito obrigada. Que a Rainha das Águas te proteja, viu? Eu tava tomando um café na casa do Tiago. Fui levar uns presentes pra ele e pro bebê. Aí a Dora chegou. A gente não tava fazendo nada, tava só conversando. Eu senti que ela ficou incomodada com a situação. Pelo visto você também ficou incomodada, né? Ai, Alice. A situação é meio desagradável. Você tá interessada no Tiago ou não? Não. Eu não sei. Quer dizer, eu não posso. Ele é casado, ele vai ser pai. Eu tenho que esquecer dele. Ah, Yumi. Oi, Tiago. E aí, tudo bem? Também tô precisando ir no Bambuzal. O livro que você me deu me ajudou bastante. Ficou muito feliz em saber disso. Não, é que da última vez que a gente se encontrou, eu acho que eu passei um pouco dos limites. Perguntando sobre namorado, filho, essas coisas. E você não gostou muito. Não, é natural perguntar. Eu cheguei até a comentar com a Dora sobre isso, achando que tinha dado algum furo. Mas é normal perguntar as coisas, ela me disse, né? Eu tenho que ir. Vai ter um almoço lá em casa. Preparei até um presente especial pra Chica, mas querendo, vai levar pra mim mais tarde. Então aparece lá, você também. Tá bom, então eu apareço. Bom dia. Bom dia. Parquinho de papel, rede de pescador. Olha aqui, seu Tanaka. Eu que fiz, hein? Ô, meninas, olha que eu ganhei. Um presente, hein? Foi Tiago que fez. Tiago tem mesmo. Que maluco. Que alma de um artista. Vamos entrar. Bom, infelizmente eu não vou poder ficar. Minha Dora tá grávida, eu tenho que voltar pra casa pra cuidar dela e do meu bebê. E eu vou fazer uma luminária bem linda pra colocar no quarto do bebê. Falando nisso, semana que vem eu tenho que ir lá no bambuzal. Você podia ir comigo, né, Tiago? Claro, eu vou sim. É bom o almoço a vocês e obrigado por me receber. Me ajuda com o meu bebê. Que cheirinho bom. Dora! Eu sinto muito, Tiago, mas a Dora perdeu o bebê. O Chica, não, o Chica, é meu filho, o Chica. Tá indo pra onde? Eu tô indo na farmácia comprar um remédio pra Dora. Ah, é, entra aí, eu tô indo naquela direção, te dou uma carona. Obrigado. Tiago, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? A Dora perdeu o bebê, Yumi. Não. Yumi, se você precisar fazer alguma coisa e tiver com pressa, eu compro os remédios e volto sozinho, não tem problema. Não, imagina, eu vou e volto com você, vai ser mais rápido. Obrigado. Ô, Yumi, brigadão mesmo, tá? Eu prometo que assim que eu tiver o dinheiro, eu acerto tudo com você. Por enquanto, pensa só em cuidar bem da Dora, precisar de alguma coisa ou o que for, me chama. Obrigado mesmo. Até mais. Você vai melhorar, tá? Deixa sozinha. Dora. Sozinha. Eu quase não consegui comprar o remédio, Chica. Sorte que a Yumi tava lá pra me ajudar. O que a Yumi tava fazendo com você? É que eu encontrei com ela no meio do caminho pra farmácia. E aí ela me deu uma carona e me ajudou a comprar os remédios. Eu não tô conseguindo vender móveis, a Dora também não pode ir pro mar, tem que comprar remédio, a gente tá sem dinheiro, tá tudo bom. Cara, eu tô cheio de moto. Cheio de moto pra consertar e não consigo. Preciso de um ajudante. Topa? Yumi. Thiago. Oi. Dá licença. Tudo bem? Bom. E a Dora, tá melhor? Tá, tá sim, graças a Deus. Ó, eu vim devolver o dinheiro que você me emprestou pra comprar os remédios. Não precisa devolver. Claro que precisava sim. Você me ajudou quando eu tava querendo e eu só vim devolver e agradecer. Você faz questão. Obrigada. Obrigado você, Yumi. De coração mesmo. É, até logo. Vou te dar um conselho, viu? Você pode ser até bacana com ele, agora amiga. Posso ser amiga do Thiago porque ele é diferente? Porque ele vem de outra classe social, é isso? Às vezes você me tira do sério, sabia? Ei, toma tão nervosa. Yumi, quer mais meus beijos? Não, eu não quero saber de beijo nem nada depois de beijo. Será que você pode ficar dormindo na sala por enquanto? Mas... Tá. Se é assim que você quer. Ela também tá me evitando como homem. Não deixa amigo. Por que tu não conversa com a Chica? A Chica não entende mais dessas coisas. Não fala nada com a Chica, não. Vou falar com a doutora, vai ser melhor. Oi, Yumi, tudo bem? Bom, agora tá melhor? Tá bem, quer dizer, tá indo. Então, você vai no Centro Cultural? Exposição, né? Boa. E você? Devia fazer o mesmo. Expor o seu trabalho. Ah, eu não sei se eu levo jeito pra essas coisas de exposição, não. Mas dá pra pensar também. Até logo. Até. Até. Tchau. Ai, que bom te ver de pé, disposta. Ah, levantei. Precisava esparecer, me sentir útil. Você ainda tem muita vida pela frente. É, não é isso que meu marido diz. Ele me dá muito apoio. Ele tá sempre do meu lado. Não tô muito boa com ele, não, sabe? Eu ando meio estranha, mas ele me entende, né? Vocês vão superar isso. Eu tenho certeza. Ai, Yumi, foi bom poder confidenciar isso pra você. A gente nem se conhece direito, né? Mas você tem minha confiança. Oi. A entrada do serviço que ela traz. É que, na verdade, eu vim falar com a Yumi, eu sou amigo dela e ela que me... Oi, Thiago. Yumi é pescador. E daí? Não, é que eu achei que ele fosse entregador. As portas dessa galeria estão abertas a todas as pessoas. Engenheiros, advogados, pescadores, brancos, amarelos, vermelhos, negros, o que for. Estamos entendidos? Me desculpa. Desse tipo de preconceito me tira do sério. Eu quero a sua opinião. O espaço é bem legal, né? Todas essas peças aqui, ali na frente. É, se não for atrapalhar, eu queria dar uma ideia. Quem sabe você podia deixar essas coisas um pouco mais lá atrás e as pequeninas aqui na frente. Que as pessoas passam lá fora, dão uma olhada e... Boa ideia. Bom, então eu vou botar aqui do lado. Eu vou sair, mas, Júlia, vamos no forró do sanfona. Se quiser ir junto, se é a pressa. O Thiago tá cansado. Ele acabou de chegar do trabalho. Então ele que descanse, porque hoje eu tô descansado até demais, né? Bora, bora, Júlia. Preta, mas como é que você vai sair sem feita? Você não tinha que ter me tirado da minha diversão. Eu não tava fazendo nada demais. Eu não tava, Dora. Você acha que eu ia ficar aqui em casa esperando você chegar, deitada, trancada aqui de noite, esperando você chegar da rua? Thiago, eu quero... Eu quero viver o que eu ainda não vivi. Eu não quero mais isso pra mim. Fala comigo. Isso é pra você dormir. Quero dormir sozinha hoje. Preta, vai lá. Aê, agora sobe. Quer dizer, eu já tomei muito seu... Yumi, o que aconteceu? Eu acho que eu tô apaixonada. Eu não consigo tirar o Thiago da minha cabeça. O que eu sinto quando eu tô perto dele é... É diferente, é diferente de tudo que eu já senti. Eu sinto meu corpo todo tremer. E quando eu tô longe, eu não consigo parar de pensar, de desejar, sabe? Eu não posso me envolver com o Thiago. Ele é um homem casado. Uma mulher maravilhosa. Eu não tenho esse direito. Por isso que o melhor que eu faço é esquecer. Eu vou tirar o Thiago da minha cabeça. Eu não vou conseguir, nem que pra isso eu tenha que... Me afastar completamente. Evitar qualquer tipo de contato. Eu vou conseguir tirar ele da minha cabeça. Eu vou conseguir. Ai, deixa eu ver. Ai. Ai. Eu faço de tudo pra dar o que você merece. Tô cansada de migalha agora que é o pão inteiro. Você precisa se tratar, se cuidar. Quem tem que se tratar é você. Eu não tô doente. Eu tô no remédio. Só tenho umas cólicasinhas de vez em quando. Você ainda não tá boa da endometriose não, preto. É que com o aborto, você acabou ficando com uma doença diferente. Mas é coisa de cabeça. É alma. Agora eu tô maluca. É que a gente perdeu um filho e você não consegue admitir uma... Cala essa boca, não fala isso. Sai da minha frente. Por favor, me escuta. Sai. A mãe pode ser uma coisa tão intensa que eu acho que eu não tô preparada pra suportar isso. E de novo. É. Intenso. E às vezes doloroso. Por que você tá dizendo isso, filha? Nada não, mãe. Nada. Eu preciso sair. Preciso dar uma volta. É só isso. Vou dar uma dada, tá? Yumi. Oi, ei, ei. Tô te chamando. Oi. O que houve? Tá indo embora só porque me viu? Tem que ir, Tiago. Tem que ir. Mas por quê? Eu não posso mais te encontrar. Mas por quê? Tiago, me deixa ir, por favor. Não, Yumi, primeiro você vai me explicar por que você tá fazendo isso. Porque você é casado, você tem a sua família e eu não posso sentir por você o que eu tô sentindo. Não é certo, não é justo, não é... Era domingo, era domingo. Na voz navalha, vida migalha. E eu quero mais que...